Bem-vindo a todos ao canal Dash Dinheiro Digital, vamos conversar hoje com o deputado Áureo Ribeiro, ele que é o autor do projeto que regulamenta a criptoeconomia no Brasil. Deputado, bem-vindo. Obrigado aqui pelo convite, Rodrigo, estou à disposição aqui do canal para que a gente possa falar um pouquinho desse projeto hoje que tem um olhar mundial até pelo Brasil para se tornar aqui um grande país na regulamentação da criptoeconomia. Vamos lá, deputado, eu não conheci o senhor, fiquei conhecendo através dos vídeos no YouTube quando teve as propostas em 2017, fiquei muito fã do senhor e eu queria saber algumas coisas do realmente o que está acontecendo em Brasília. Como está hoje a conversa de criptomoedas em Brasília entre os órgãos e os políticos? Nós tivemos a oportunidade de apresentar um projeto, lá no começo, e aí foi criada uma comissão especial onde a gente escutou diversas autoridades, escutamos todos os segmentos, instituições, debatendo o projeto de regulamentação da criptoeconomia. No começo, quando a gente apresentou o projeto, ele teve um olhar muito, as pessoas ficaram muito assustadas no Brasil, ah, quer regular, como é que é isso, o Estado vai se meter e começou aquela grande discussão. A nossa proposta do projeto é muito clara, a gente quer o reconhecimento da criptoeconomia no Brasil. Você sabe que aqui no país as coisas funcionam de uma forma muito dinâmica, né? Quando você não tem a regulamentação, você deixa um vácuo, um espaço, para cada um determinar e fazer da forma que quer fazer. Quando você tem uma novidade, quando você tem uma nova forma de pagamento, quando você utiliza de uma ferramenta tecnológica, tem sempre alguém também que se aproveita da falta de informação para tirar proveito e praticar alguns crimes no nosso país. Então a gente apresentou um projeto que regulamenta de uma forma libertária. que o mercado vai se ajustar, mas com reconhecimento real e alguém que possa editar as portarias para que a gente possa não deixar ter lavagem de dinheiro, evasão de divisa, crimes que acontecem como pirâmide no nosso país. Então a gente apresentou um projeto para ter uma legislação que cria também aqui um ambiente favorável para as pessoas virem investir no Brasil. Tornar esse país aqui um grande atrativo para ter novas criações de startups, utilizar ferramentas para que a gente possa diminuir o custo operacional da máquina pública, como a questão do blockchain, que seria um avanço muito grande a gente implantar plataformas no governo para facilitar o dia a dia dos órgãos de controle. Então a gente está trabalhando de criar um caminho para o Brasil ser referência dos países vizinhos na operação da criptoeconomia. Muito bom, deputado. Na opinião do senhor, qual é o órgão que deve tomar iniciativa entre COAF, Receita Federal e CVM que deveria se manifestar primeiro em relação aos criptoativos? A nossa sugestão no projeto de lei é que a CVM se manifeste sobre a questão da criptoeconomia no Brasil. Quem tem que ser ali a instituição responsável pela criptomoeda tem que ser a CVM. A gente no começo do projeto, antes de fazer as audiências públicas, a gente pensou no Banco do Central. Não é o melhor caminho. O melhor caminho é CVM regular aqui a criptoeconomia de uma forma libertária. Isso a gente está deixando muito claro, que o mercado é um mercado em evolução, ele vai se ajustar. Eu tive a oportunidade de conhecer o mercado em Singapura, tive a oportunidade de conhecer o mercado em Dubai, de conhecer o mercado na Argentina. Vi que o que a gente precisa no Brasil é transformar esse mercado em um grande atrativo e tem de ser da forma libertária para que o mercado possa se ajustar e fazer a sua autorregulação. O senhor acha que ainda é possível ter a possibilidade de criminalizar as criptomoedas ou que o indivíduo que trabalha com criptomoedas pode fazer se tiver uma conta bancária fechada pelo banco devido ao uso das criptomoedas? A gente teve esse problema no Brasil. A falta de regulamentação de um olhar do governo para a criptoeconomia cria esse transtorno, porque falta conhecimento, falta autoridade que regule e que possa editar as portarias necessárias. E aí aconteceu de corretores no Brasil ter conta fechada, corretoras também colocar e lesar os clientes, ninguém sair penalizado, só quem é penalizado é o consumidor. Então nós aqui acreditamos que com a regulamentação a gente acaba com esse problema, avançamos no modelo seguro de transação de criptomoedas no Brasil e esclarecemos ali num ato educativo do governo, junto com a CVM, para que pessoas não possam ser lesadas. Aqui chegou um momento que as pessoas colocavam atrás do vidro do traseiro do carro, compre tanto em bitcoin que em tanto tempo você terá dobrado seu dinheiro, seu investimento, 100% de retorno, no momento de utilizar de uma ferramenta, de uma criptomoeda para investimento e prometendo que não pode entregar. Então isso foi um grande problema no Brasil, a gente passou por esse momento de estabilidade do preço, de uma moeda popular, que é o bitcoin, mundialmente, e isso trouxe um grande transtorno. Muita gente investiu para ter o retorno financeiro, achando que o bitcoin era um modelo de investimento, não de um meio de pagamento, nem de um cripto ativo, para fazer ali transações via internet, transações digitais. Hoje o banco central de diversos países cria o dinheiro do nada para emprestar empresas, para comprar suas próprias ações e inflar o mercado de ações. E o bitcoin tendo um limite máximo de criação, limita isso, tanto é que eu mostrei para o senhor aqui quando eu estava lá na Venezuela, eu tinha aqui menos de 10, 15 centavos na minha mão, dá a impressão descontrolada. Como que o senhor acha que os bancos centrais do mundo vão ter que lidar com as criptomoedas? Eu acho que a gente vai ter uma dificuldade mundial de ter esse investimento no papel. Você pegou aí e mostrou um bolo de notas, dinheiro da Venezuela, que vale 15 centavos de dólares. O custo operacional de você emitir esse papel é muito alto. O controle hoje, por toda a questão legal, hoje de criminalização no mundo, é muito grande. Então quando você emite um criptoativo, ele facilita. Eu acredito que daqui a pouco no Brasil a gente vai ter o real em criptomoedas. Esse é o avanço mundial. Antigamente quando você falava que a pessoa ia pegar um cartão de plástico e fazer todos os seus pagamentos, que a pessoa não teria mais utilização de recurso, de nota na carteira, as pessoas falavam que era piada. Hoje a maioria dos brasileiros não carrega mais nenhuma nota, só um cartão de débito ou crédito que ali ele faz os seus pagamentos. Então eu tenho certeza que esse é o avanço mundial, não é o avanço do Brasil. E a criptomoeda ela veio para facilitar a vida do usuário, facilitar a vida de todos. No Brasil então, onde você tem um problema de violência muito grande, você teria facilidade de ter um criptoativo pagando, transacionando qualquer pagamento que você quer fazer. Muito bom. Deputado, hoje várias pessoas que prestam serviços online, de suporte, desenvolvimento de software, consultoria para vários países, recebem em criptomoedas e consecutivamente não podem ter conta bancária devido à relação delicada com os bancos. Porém essas pessoas pagam contas via boleto em dezenas de sites no Brasil que tem o sistema de boleto, é um sistema muito, funcionalmente muito bom para se pagar conta online, diretamente com criptomoeda. Assim, não lidando diretamente com o banco nem com o governo. Esse dinheiro vai de uma pessoa para uma pessoa. Sem nenhum controle. Sem nenhum controle. Os políticos do Brasil sabem ou entendem o tamanho do impacto do Bitcoin em uma sociedade hoje onde o Bitcoin tem o poder de desfinanciar o governo de todo o seu sistema tributário e bancário? Na realidade, quando você aqui, a Câmara é composta por 513 deputados. O Congresso é composto por 513 deputados e 81 senadores. Poucos fazem a discussão da criptoeconomia. Agora, como a gente tem um Congresso renovado, existem uns deputados de uma frente que eles querem criar que já querem discutir esse modelo da economia digital no Brasil. Então, acho que vai facilitar com esse novo Congresso. Mas existe um desconhecimento como existe da população. Tanto que as pessoas investiram em Bitcoin não entendendo ali a finalidade real da criptomoeda. Hoje, você tem cartão de crédito emitido no Brasil que você paga em Bitcoin. Já tem ali você utilizando para todos os arranjos de pagamentos necessários. O grande problema que a gente tem é que não tem emitido nenhuma portaria nem a regulamentação brasileira. Então, isso, você não tem controle nenhum. Também você não adianta querer criar um controle da criptomoeda no Brasil fechando porque ele não opera no Brasil ou opera via outro país e faz as mesmas transações necessárias e paga os mesmos boletos necessários. Então, o Brasil tem que ser um país que crie uma regulamentação e a gente defende isso aqui libertário para trazer investimentos facilitáveis de pessoas que querem utilizar da criptoeconomia, da criptomoeda para fazer investimentos. Eu tive a oportunidade, quando visitei Dubai, de encontrar diversos brasileiros ali num programa de aceleração de startups do governo de Dubai. Aqui não tem espaço. Em Dubai, eles têm espaço. Novas tecnologias sendo desenvolvidas, facilitando a vida das pessoas. E aqui a gente conhece a tecnologia toda, conhece as pessoas que estão preparadas para fazer muito mais para o nosso país, travadas porque o Brasil não cria modelos que facilitam a vida dos seus usuários, das pessoas que utilizam hoje dessa grande ferramenta que é a ferramenta digital para facilitar o dia a dia de cada um. Deputado, qual foi o motivo da primeira comissão ter sido desfeita e o que mudou agora em relação à segunda comissão que está tramitando já no Congresso? Na realidade, a comissão foi desfeita porque encerrou a legislatura. Ela não conseguiu promover todos os debates necessários até o momento. Até por dificuldade de quem fazia parte da comissão de entender o projeto. As pessoas falam em Bitcoin e não conseguem entender a dimensão do que é você fazer um pagamento pela moeda digital, moeda virtual, uma criptomoeda no nosso país. Ele não consegue entender quanto tem relacionado, quanto é transacionado todo ano, todo mês com um ativo digital. Então, ele não teve tanta importância naquele momento com os deputados da legislatura passada. Só que a gente teve oportunidade de fazer diversos debates. Ouvimos ali diversas autoridades. tivemos aqui diversos debates e aí estamos agora, reunimos isso tudo que a gente debateu no novo projeto que está sendo reapresentado agora na semana que vem para que a gente possa pedir urgência desse projeto e fazer a votação na Câmara dos Deputados. Urgência sim, porque, como eu disse, muitas pessoas não entenderam o real impacto que as criptomoedas podem trazer na economia global. Deputado, o que nós, como indivíduos e participantes das comunidades de criptomoedas podemos fazer para ajudar e colaborar com o governo na ordem de acelerar ou trazer o entendimento melhor juntamente com os políticos e os órgãos responsáveis no Brasil hoje? Um grande problema que a gente encontrou aqui em todo esse debate é que quem utiliza da criptoeconomia no Brasil tem muito medo quando você fala da presença do Estado. E acho isso real. Mas a falta também de uma regulamentação ela pode ter um impacto muito grande daqui a pouco com a decisão monocrática de algum ministro de algum juiz e acabar com a criptoeconomia no Brasil. A gente tem que ter clareza quando você tem um vácuo de lei alguém vai ocupar esse espaço vai legislar e pode ali por algum problema de... A gente teve aqui um caso no Brasil em Brasília de uma pirâmide sendo formada. Então pessoas compram Ferrari carro prometeu entregar isso aqui eu não consigo entregar e virou um grande escândalo aqui. Pode depois uma canetada aqui de um ministro acabar com isso. Como os bancos hoje não têm mais conta para a corretora. No Brasil tem banco já que não deixa a corretora aqui de criptomoeda transacionar. O que a gente quer hoje é que as pessoas tenham entendimento que é importante a gente ter uma regulamentação mínima libertária para dar condições jurídicas de as pessoas fazer suas transações no Brasil. O que a gente pede a todos que estão utilizando a criptoeconomia é que conheça debate o projeto com profundidade pode dar sua sugestão participar conosco mas vai ser um avanço para o Brasil quando a gente tiver uma regulamentação é que a Receita Federal sabe que você tem um criptoativo que você a CVM tem as portarias editadas para quem coloca que tem um modelo educativo do governo para que pessoas não sejam lesadas para que tenha também colocado ali os crimes quando a pessoa utiliza de uma pirâmide de uma invasão de visa de lavagem de dinheiro você imagine o seguinte vamos simplificar essa minha resposta você imagine que nesse modelo de tanta corrupção no Brasil sendo descoberta em vez de ter 50 milhões dentro de um apartamento tivesse 50 milhões em criptomoedas como é que seria isso? como você tem a facilidade quem domina a tecnologia de lavar o dinheiro porque as pessoas nem que fiscaliza a ponta sabe como fiscalizar de forma criptativa será que a Receita Federal hoje tem alguém especializado para poder fazer a fiscalização quando você declara lá no seu imposto de renda que você comprou tanto em Bitcoin a Receita não está preocupada no crescimento do cripto a gente está preocupada em tributar ela quer tributar tudo e não entende o modelo mundial de economia mundial que não é um modelo brasileiro não é um modelo mundial que não tem como você frear ou o Brasil cria um ambiente seguro para as pessoas transacionarem ou a gente vai ficar utilizando outros países ganhando o que o Brasil poderia estar na frente de criar um ambiente seguro é sem dúvida nenhuma um plano educacional do indivíduo para lidar com criptomoedas e também em relação a ter a senha segura fazer o backup porque é muito simples as pessoas perderem os seus criptativos ou também caírem em golpes de promessas milionárias que vão dobrar e triplicar o seu dinheiro no Brasil tem muita gente reclamando pela falta educativa e não tem ninguém para te dar esse suporte também porque a tecnologia chega sem ninguém para te explicar e não tem nenhuma portaria do governo as pessoas compram um bitcoin baixa ali a carteira digital bota no telefone ela é com o seu telefone aqui furtado ou roubado ela perdeu o seu dinheiro ela não sabe utilizar para pegar de novo a sua carteira e não tem nenhum programa educativo para falar da importância de você ter como você acessar com quem você vai recorrer como é que você faz então são conceitos básicos que a gente tem que ter do dia a dia do educação nessa nova modalidade econômica para facilitar a vida do usuário muito interessante deputado Áureo mais uma vez muito obrigado pelo seu tempo aqui eu queria deixar já um convite para um próximo um próximo debate um próximo entrevista aqui quero deixar meu canal aberto também para o senhor ou para qualquer outro político que se interesse em debater as criptomoedas tanto contra ou a favor porque a conversa e a informação é essencial hoje tanto que eu comecei o meu canal por causa disso todas as informações que eu aprendi de criptomoedas foram de outros youtubers que criaram vídeo ali ensinando a população em nenhum momento eu ouvi algum vídeo até hoje vindo de um órgão do governo passando passo a passo de como fazer tudo isso de uma forma segura eu quero aqui agradecer quero colocar nossas redes também aqui à disposição para receber sugestão para receber aqui informações para que a gente possa trabalhar aqui melhor a legislação brasileira na questão da criptoeconomia nossas comissões aqui estão reativando agora essa semana está sendo instalada de novo no parlamento brasileiro na câmara de deputados as comissões que vai gerar o debate e eu tenho certeza agora com a criação de novas frentes da economia digital que está sendo criada agora eu tenho certeza que vai facilitar esse debate de entendimento tenho certeza que o modelo econômico do Brasil também é diferente do modelo econômico que a gente tinha no governo anterior é um modelo de economia liberal então vai facilitar o entendimento de a gente aqui regular de forma libertária o nosso projeto aqui de criptoeconomia no Brasil que vai ser um avanço não para o Brasil mas para o mundo para ser copiado por outros países muito legal pessoal vou deixar as informações aqui abaixo também quem tiver algum tipo de pergunta sugestão deixa no comentário vou pedir para a equipe também depois o deputado Áureo está esclarecendo algumas dúvidas ali na resposta dos nossos ouvintes aqui do YouTube mais uma vez conversamos aqui hoje com o deputado Áureo Ribeiro ele que é o autor do projeto que regulamenta a criptoeconomia no Brasil deputado muito obrigado obrigado se inscreva no canal e deixe também o seu like estamos presentes no Twitter Facebook e Instagram Dash Dinheiro Digital tchau eu sou tchau